Bom, em primeiro lugar, queria afirmar aqui que as minhas palavras são as palavras do meu colega Maurício do PSD em relação à sardinha e ao investimento e ao apoio na área científica. E também que sinto-me satisfeita em relação à arte-chave que agora toda a gente fala e colocam aqui as questões e bem, e espero realmente que esta sessão seja uma realidade. Todos sabemos que a pesca é uma atividade económica com inúmeros riscos e que as diversas adversidades a elas associadas levam muitos pescadores na procura da garantia de um rendimento a correr variados perigos. E os riscos referidos não se esgotam nas artes de pesca mais tradicionais e complementares como sejam a arte-chave, a majoeira ou mesmo a pesca tradicional. As artes que envolvem embarcações de maior envergadura também deixam de ser confrontadas com infortunios e situações dramáticas. No início do ano, junto à Ilha São Miguel, quatro tripulantes de uma embarcação foram felizmente resgatados, tendo a Marinha evitado pior. Recordemos o que aconteceu há cerca de duas semanas quando o país, em especial a comunidade piscatória do meu distrito, foram confrontados com um infortúnio em que morreram dois pescadores. A questão da segurança a bordo dos barcos de pesca volta a estar na ordem do dia e é, por demais, importante minimizar os enormes riscos profissionais a que os pescadores estão sujeitos. Para além da melhoria das infraestruturas de acesso, um grande empenho do Governo nesta matéria, é necessário melhorar as condições de trabalho dos profissionais da pesca que impulsionam a sua segurança e que reduzam consequentemente o número de vítimas resultantes dos naufrágios. Por outro lado, como é possível verificar no Programa MAR 2020, a criação de melhores condições de segurança e de trabalho a bordo são fatores determinantes para a atração de jovens e, consequentemente, para o aumento do emprego na pesca. Sra. Ministra, temos assistido a uma dinâmica muito interessante no Programa do MAR 2020, com a publicação de diversas legislações regulamentares, nomeadamente com a publicação do regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos em Portos de Pesca, locais de desembarques, lotas, abrigos e Programa Operacional MAR 2020 para Portugal Continental, que também está direcionada para investimentos que melhorem as condições de segurança de trabalho nos portos, nas lotas, nos postos de vendagem, locais de desembarque e construção ou modernização de abrigos. Sabemos também que o Governo, no âmbito daquele instrumento financeiro de apoio a políticas públicas... Sra. Deputada, quando pudesse agradecer... Estou quase a acabar, Sr. Presidente. Quero e bem priorizar projetos que fomentem a melhoria das condições de segurança a bordo. Por isso, nesta questão de segurança a bordo, pergunto que tipologia de projetos contribui para a segurança de nossos pescadores? O financiamento dos equipamentos individuais vai ser possível? Quais os montantes previstos para esta medida? É possível já ter uma ideia de quando abrirão candidaturas? É tudo, Sra. Ministra.